Qual é a durabilidade do motor de um carro elétrico comparada com a de um combustão? Que, no caso do diesel, chega a 1 milhão de quilômetros ou mais. No caso da gasolina ou etanol, chega a 400 ou 500 mil, se muito bem mantido. Mas não existe termo de comparação entre o elétrico elétrico e o combustão pelo simples motivo de que o elétrico não exige nenhuma manutenção e dura a vida inteira. Sabe por quê? Enquanto o motor a combustão tem centenas de peças móveis e muitas se atritando umas com as outras, o elétrico tem uma única peça móvel, é o rotor, que gira por um efeito magnético sem atrito e nem desgaste. Na sua casa deve ter um motor elétrico para a bomba d'água ou para o compressor da geladeira. Alguma vez ele deu defeito?